Música Chegamos a Angicos, o município que abriga o imponente Pico do Cabo Gi. Bem-vindo! E quem nos dá as boas-vindas é esse xingatão aí, o Pico do Cabo Gi. Com cerca de 590 metros de altura, localizada no Parque Ecológico do Cabo Gi, o Pico é uma referência no nosso estado. Esse vulcão adormecido é de encher os olhos e o único no país que mantém a sua forma. A Angicos também ficou famosa através do professor Paulo Freire, recifense, que utilizou a cidade para implantar a sua alfabetização para adultos através da influência de palavras do cotidiano desses, gerando reflexões. Seja com o pioneirismo do Paulo Freire ou nos dias atuais, o importante é que Angicos valoriza demais a educação. Exemplo disso é que se tornou cidade universitária com a chegada da Universidade Federal Rural do Semiárido, o Fersa. Localizada na mesra região central do Rio Grande do Norte, distante cerca de 170 quilômetros de Natal, abençoada por São José, Angicos espera por você! Visite o município! Legenda Adriana Zanotto